O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da cidade de Santa Isabel de Ivaí, na região de Paranavaí, apresentou denúncia criminal contra um homem de 42 anos de idade. Ele que vem sendo acusado de ter praticado estupro de vulnerável contra nove meninos, com idades que variam entre 11 e 14 anos. Além da denúncia criminal, o Ministério Público também requer reparação pelos danos materiais e morais causados às vítimas. A cidade de Santa Isabel de Ivaí apresentou uma denúncia contra um homem de 42 anos pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude contra nove vítimas entre 11 e 14 anos de idade. O Judiciário já recebeu essa denúncia e o processo vai tramitar aqui na comarca de Santa Isabel de Ivaí. Segundo foi apurado no curso da investigação realizada pela Polícia Civil, o denunciado se aproveitava do seu emprego em uma loja de informática para atrair esses meninos entre 11 e 14 anos, ofertando cursos, ofertando jogos eletrônicos. E uma vez que ele ganhasse a confiança desses meninos, ele passava a praticar ali chantagem, violência psicológica, para convencer essas vítimas a se submeter a toques e outros atos de natureza sexual. Os fatos citados na denúncia ocorreram entre os anos de 2011 e 2024. Também tivemos no curso da investigação notícias de fatos ocorridos no ano de 2002, mas por ser uma situação que já estava descrita, não foi incluído na denúncia. Além da prisão do acusado, também foi cumprida ordem de busca e apreensão a diversos aparelhos eletrônicos do mesmo, onde foi possível constatar também a presença de conteúdo de pornografia infantil. No momento em que foi cumprida essa prisão, também foi cumprida uma ordem de busca e apreensão. Foi uma ocasião em que foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos desse investigado. E se verificou que nesses equipamentos havia a presença de pornografia infantil, o que também levou ali a uma segunda denúncia pelo Ministério Público por esse fato. O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e é tipificado por ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra menores de 14 anos. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. É importante ressaltar que a Promotoria de Justiça de Santos Aveiro do Bahia está de portas abertas. Tanto para atender essas vítimas que já estão contempladas na denúncia, como eventuais outras que não apresentaram ainda seu relato, podem nos procurar aqui que atenderemos da melhor forma possível.